Morre Super Chico, menino com Down, que viralizou na web após vencer a Covid por duas vezes. Morreu na madrugada desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, o menino Francisco Bombini, que era conhecido nas redes sociais como Super Chico. O garoto que nasceu com a síndrome de Down e outras complicações de saúde e tinha 6 anos de idade e acumulava milhares de seguidores nas redes sociais. Ele viralizou no ano passado e ficou conhecido no país todo ao superar a Covid-19 por duas vezes. Na primeira delas, chegou a ficar internado por 13 dias na UTI e, quando recebeu alta, foi tema de uma reportagem do Fantástico. Segundo familiares, Chico teve uma parada cardíaca. O velório está sendo realizado no Salão Nobre 1 do Centro Velatório Terra Branca e o enterro será realizado a partir das 16h30 no cemitério IPs. Em seu perfil oficial no Instagram, feito pela mãe de Chico, Daniela Guedes Bombini fez uma homenagem ao filho e escreveu Tem o certo para mim que todos temos uma missão nessa vida e a do Chico foi de plantar sementes de amor no coração das pessoas. O apelido Super Chico é fruto das batalhas que o garoto que nasceu com a síndrome de Down acumula desde o nascimento em 6 de outubro de 2016. Francisco nasceu prematuro e morou por seis meses no hospital. Nesse tempo, ele lutou muito pela vida e acabou ganhando o apelido de Super Chico, nome inspirado nos heróis em São Francisco de Assis. Ao todo, foram sete cirurgias, uma delas ainda no útero, realizadas por causa de problemas renais, cardíacos e hipotireoidismo. A mãe, então, decidiu contar a história de seu super-herói nas redes sociais e a página passou a contar com milhares de seguidores. Em 2020 e 2021, o menino enfrentou novas batalhas, dessa vez contra a Covid-19 por duas vezes. O primeiro diagnóstico positivo veio em 2020, quando Super Chico ficou 18 dias internado, sendo 13 na UTI. Quando recebeu alta, o menino foi tema de uma reportagem especial do Fantástico que o chamou de Menino Mais Forte do Mundo. É com pesar que comunicamos o falecimento de Francisco Bombini, o Super Chico.